De volta com todo o seu para mais um Visão Masculina. Olha que bonitinha, você imagina que espelho seja um acessório imprescindível, né? Agora não é só para você não. Tem gente que não consegue deixar espelho de lado, é como se fosse uma espécie de companheiro inseparável ou algo por aí. E além de ser uma peça-chave ou quase um passaporte para felicidade. E ainda conversam com ele, espelho, espelho meu. Já vi esse filme. Esse é o tema da nossa Visão Masculina. Vamos falar hoje muito sobre a sua relação maluca e narcisista com ele, o espelho. E para isso eu chamei duas feras no assunto. Ninguém mais, ninguém menos do que o make-up da Chanel e escritor Augusto Sargo. Obrigado, Augusto, que é vindo, querido. Obrigado, viu? E o Harry Stylist, outra referência, Bruno Di Maglio. A gente chama de Maglio, não? É, chamam de Maglio, mas geralmente o pessoal quando pergunta eu falo de Maglio. Isso aí. Bem italiano. É isso aí. Augusto, você é atualmente maquiador da marca Chanel, que é a coisa mais emblemática. Até para mim, que quando eu era pequenininho, primeiro eu escrevi um tapa na minha vida, eu peguei na penteadeira, você chama de penteadeira? Sim, lógico. Peguei na penteadeira da minha mãe, o vidrão, aquele grande de Chanel, e disse, mamãe, toma. E caiu. Minha mãe enlouqueceu. O vidrão daquele, era bacará, inclusive, né, hoje. Eu dei na cuna. Caiu no chão, espatifou. Também um bolo aqui, outro aqui. Nunca mais me esqueci. Então, Chanel, para mim, é emblemático até nesse nível, né? Então, eu queria saber como é que é essa tua história. Com a Chanel, primeiro? É, com a Chanel. Bom, a Chanel foi o seguinte, eu trabalhei numa outra marca, um período muito grande, na Edson Moran. Depois, isso depois que eu voltei da França, aí depois fui para a Chanel. E tô lá, é uma marca que tem muita força emblemática mesmo, porque, Rony, não é só merchandising. Ela era uma grande criadora. Sem dúvida. Ela era uma mulher que tinha duas grandes palavras. Simplificação e libertação. Foi tudo que ela fez a vida toda. Ela tinha uma noção estética que não cabia, que ela não aceitava. Foi muito mal vista no início, inclusive. Mas, ela aos poucos foi colocando as criações dela, foi empurrando ela abaixo das pessoas o estilo. E aquilo como imediatamente dava conforto às mulheres, né? A roupa dela dava conforto, dava liberdade. Aquilo foi sendo aceito. Lá fora que ela usou tecidos que eram preconceito na época. Ela usou cores que jamais se usava, entendeu? Era realmente uma artista. Como tem que ser, né? Claro, como ele for. E eu vou dizer uma coisa a você. É o número que eu posso. Chanel. Quando eu posso, sempre... Estou dando um presentinho para a minha mulher, que eu visto, minha mulher dos pés e da cabeça. E eu tenho uma tia, e isso é uma coisa muito bonita, que tem 100 anos. Ela só veste Chanel. Uau. Até hoje. Inclusive, o colazinho de um fio só. Até isso agora. Fala do Estela Mares, isso que me interessa. Estela Mares foi o seguinte, um projeto que eu comecei, Rônia, a escrever um guardanapos, frases, envelopes, talão de cheque. Escrevi, havia uma frase linda na minha cabeça, falei, nossa, mas essa frase está realmente bonita. E escrevi e guardava, escrevi e guardava. E no início desse ano, eu almocei com a Fernanda Montenegro no Rio, fui ao Rio fazer um trabalho, e nós nos encontramos para almoçar. E eu falei para a Fernanda, eu estou com um livro engasgado aqui, que, entendeu? E ela, na hora, me deu uma bronca, assim, no melhor estilo, né? Escreve, então. Você tem que escrever, não pensa no resultado, ela falou para mim. Pensa no processo. O que interessa é o processo. O resultado, a gente nunca sabe no que vai dar. E aquilo, lógico, vindo dela, né, Mori? Sim, sim. E aquilo ficou na minha cabeça. E desde então, toda noite, eu sentava e escrevia, escrevia, escrevia branco, 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 né? Aí, depois, vem o processo da carpintaria literária e nasceu aqui. E acabou isso aqui, ó. Estela Mares. Vamos fechar aqui? Acho que sim, né? Dá? Ó. Aqui está. O livro do Augusto. Estela Mares. Tem até aqui marcador de livro. Ó, está autografado para mim. Obrigado, querido. Muito obrigado. Aqui tem outro presentinho para você também, que gosta tanto. Ah, o bleu. Sábado. O bleu. Merci, merci, ó. Merci. Ai, que bonitinho. Bleu de Chanel. Obrigado, querido. Muito obrigado. De coração. Pelos dois presentes. Agora é contigo, Bruno. Bruno, você é hairstylist e você hoje é conhecido numa especialização, uma técnica, né? De cuidado e recuperação de fio de cabelo, que é uma coisa complexa mesmo. Porque hoje usam tanta coisa que você tem que cuidar agora, né? Do estrago que foi feito. Exatamente. Mas é isso, né? E você busca, no máximo, entender como é que a química age, mas não a deixa das bonitinhas e dos bonitões também. Será que existe química que faz bem ao cabelo? Então, Rony, eu sempre, eu tive um destaque muito grande com cortes de cabelo. E aí, com o feedback que eu tinha das clientes, às vezes eu comecei a olhar para esse outro lado da busca que essa mulher tinha de ter um cabelo saudável. Ter um cabelo bonito e saudável. E aí, comecei a estudar bastante sobre isso. Infelizmente, eu não terminei, mas eu fiz fisioterapia, educação física, que também me deram um pouquinho de base para isso. E até na faculdade mesmo, eu ficava perguntando para os professores, eles não entendiam muito bem, depois eu chamava e falava, não, é porque eu trabalho com isso e eu gosto de saber, eu quero saber como age cada química dessa. E comecei atrás também dos tratamentos que tinha no mercado, pesquisar os melhores tratamentos e encaixar de acordo com cada patologia que eu encontrava no cabelo. E aí, desenvolvi uma técnica para essa recuperação. E é uma coisa que vem muito ao encontro com o que tem hoje no mercado, que é você visualmente mostrar um ar saudável, ter um visual saudável no geral, seja do corpo, cabelo, tudo. E assim, existem químicas realmente ainda no mercado que não são tão boas para o cabelo, que fazem mal inclusive para a saúde, tem muita coisa ilegal aí também. E existe muita coisa legal, existem químicas que a gente chama hoje em dia de químicas do bem, que a gente consegue, através de cosméticos, melhorar o visual e até a saúde dos fios através da química. Olha como os dois são articulados no último nível, né? Você inclusive tem um texto seu que eu ouvi, que você falou, isso vai ao encontro. As pessoas falam de encontro sempre. Então, olha aqui, bonitinha, você também, bonitão. Aí isso vai de encontro ao que eu quero. Então é o que você não quer. É ao contrário. Isso vai ao encontro. Aí é outra coisa. De encontro, cai fora. Então, olha como, tá vendo? O Bruno falou legal. Bom, vamos para o nosso tema de hoje, que é espelho, espelho meu. Bonitão, dá uma folga, vai. Chega de se olhar no espelho, não vai te levar a lugar nenhum. Menino, você conhece pessoas narcisistas assumidas? Pessoas que, de fato, não sou assumido narcisista. Outro mundo diz, não sou, eu não... Ah, o extremo. Tem mesmo? Tem, tem. O cara que se confessa narcisista? Tem, aconteceu uma vez comigo, que eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando. Aí veio uma cliente para eu maquiá-la. Ela já chegou inteira maquiada, Rony. Inteira, mas inteira maquiada. Estava completo. Eu olhei, dava até dó de remover. E ela pediu para mim assim, Augusto, você, por favor, peça para a menina, minha assistente, remover a maquiagem em um lugar fechado, porque eu não me suporto maquiada. E faça rápido, que o faça rápido. Então, assim, teve que ser uma coisa assim, remover tudo aquilo que estava bem maquiada, tudo completinho. Maquiagem dos olhos, dos lábios, muito rápido. Porque ela não se aceitava sem a maquiagem. Que estranho, muito estranho. Isso é patológico. Sou realista, eu acho. Também acho. Mas eu, bom, eu conheço vários, né? Hoje em dia o mercado também masculino também está indo direto. O quê? É pior do que o feminino hoje. Hoje tem homens, o Augusto pode falar que usam maquiagem. Usam. Eu conheço. Eu tenho amigo meu que usa maquiagem. Eu acho maravilhoso. Isso também é uma coisa que na Europa já... Faz sobrancelha, faz um monte de coisa. A sobrancelha já é mais perigosa, né? Eu sou mais cético. Mas existe hoje em dia também produtos voltados para o público masculino. Na linha masculina. Cosméticos e para cabelo, para maquiagem. Que hoje você tem voltado para esse público, para esse nicho de mercado. E eu já vi. E pode misturar também. Eu acho que as pessoas têm que estar mais livres também para se expressar visualmente. De repente, um rapaz gosta de se maquiar um pouquinho, fica mais bonito. Eu acho bacana. Acho evolutivo. Mais livre. Eu acho que sempre com... Acho que colabora. Um pouquinho de... Tropicalismo já queria isso, agora está rendendo. Vocês ali com as guitarras. Eu acho que sempre com... É lógico, com uma coerência, né? Claro. Eu acho que fica bonito. E pode ser usado. Eu sou totalmente a favor. Sempre. Também, olha, ainda não sequer usei um creminho, mas nada contra e acho que está na hora de eu começar a usar. Começa a despencar tudo, então tem que dar uma arrumadinha. Resseca e tal. Hidratante noturno, anti-idade noturno é de grande eficácia. Tem para homem? Tem para... O mesmo do homem pode ser o da mulher. A mulher pode usar o creme do homem, o homem pode usar o cosmético da mulher. Eu tenho vários casais que compartilham isso numa boa. A mulher aplica nele. É, eu acho que isso... Mas não mela, não? O gosto de noite, o travesseiro. Não, não. Aí tem a forma certa de aplicar direitinho. Dá para namorar depois, aquilo desaparece e vai embora. Não é aquela goma laca. É prevenção. O que foi no ouvido. Isso é uma coisa importante, que é prevenção. Porque muita gente também procura, de repente, depois, os cosméticos para corrigir uma coisa que ele não teve cuidado durante um tempo. Então, assim, até um protetor solar para você usar diariamente é importante. Eu, particularmente, posso confessar que eu não uso, mas eu sei que é importante. Luz, sol, poluição, tudo, que são fatores que vão degenerando a pele. É mais uma ferramenta, né? Exatamente. Então, eu acho que a prevenção sempre é a alma do negócio, né? E depois você usa algumas coisinhas. O que não é possível. Eu estou com 67 anos de idade, nunca usei coisa nenhuma. Ainda me chamam de metossexual, porque eu sou todo meio passado a ferro, meio engomadinho. Mas nunca usei. Eu tenho vontade de começar a usar essas coisas. Mas, geneticamente, você já tem uma pele privilegiada, tem tudo esse... Mas você se protegeu, por exemplo. Quando você vai tomar um sol, alguma coisa, você se protege de alguma forma. Nunca. Eu fui na casa de um produtor musical, amigo meu, e eu vi a capa de um longplay seu e você estava esturricado de sol com cabelo grande. Eu sempre... Mas estou ricado. Eu nasci e fui criado em beira de praia, né? Então, lá no Rio. Vim para aqui, para São Paulo, que é a cidade que eu amo, mas continuo tendo sol aqui. Só que hoje não tem esse tipo de atitude comportamental. Mesmo porque naquela época não havia perfuração de camada de ozônio nem nada, né? Era um negócio mais, sei lá, light. Hoje a coisa... Ó, meu velho está com 95, meu pai, e a pele do cara é impecável. Se eu chegar 95, você já está no lucro. Agora, se eu chegar com essa pele, alô, polícia. Mas é o velho. Então, eu estou falando para você, bonitão. Presta atenção nessa história. Muito cuidado. Olha, academia, pilates, yoga, alimentação e essas coisas dos processos estéticos e intervenções cirúrgicas, nada conta. Eu só tenho medo. E os homens estão se cuidando tanto quanto as meninas ou mais ainda. Eu acho que... Como é que vocês enxergam essa mudança toda, hein? Eu acho assim, estão se cuidando, mas tem que cuidar também de dentro, né, Vô? Então, todo o processo externo, ele tem que ser observado, cuidado, mas eu sempre estou dando uns toques, assim, com as clientes, conversando, e elas, a mim também, não adianta cuidar só fora, entendeu? Então, tem que cuidar da cabeça, das ideias, do desenrolar da vida, da observação da vida. Claro. E derrubar, né? Eu sou bem a favor de tudo, tudo que se tem no mercado, desde que seja saudável. Eu sou sempre a favor disso. Então, assim, a academia é importante porque não é só pelo visual, mas pela saúde também. Você fazer corretamente um exercício, você não tomar algumas coisas que também vão comprometer a sua saúde, que é o que você está falando, cuidar só da parte externa e, de repente, você está com um monte de anabolizante, comprimidos que te definem, te deixa bonito, mas depois você vai ter um problema muito maior. Você não pode comer nada, você não pode beber nada, você não pode curtir nada.